Música Candidato Presidente da República, Maria Helena López de Jesus Pires Atetem, Presidente da República e a responsabilidade do serviço ao governo onde resolve o problema social e timorreste. Música Candidato Presidente da República, o número sorteio hitone compromete a torrar o consenso ao governo da desigualdade no injustiça social, nem existe, e a timorreste. Candidato Presidente da República, o período ringrua-ruxingrua, ringrua-ruxinghito, nem o Tribunal Recursos anuncia a motocicleta-ruxingnen, nem se compete e a eleição presidencial tinanem. Música E a quinta semana, né, Tribunal Recursos anuncia o número o número sorteio para o candidato Presidente da República, Cira Macanesan. Candidato Isabel Ferreira, o número sorteio Ida. Hermes da Rosa Correia Barros, o número sorteio Rua. Angela Freitas, o número sorteio Tolo. Rosero Lobato, o número sorteio Hat. Anacleto Ferreira, o número sorteio Lima. Francisco Guterres Luolo, o número sorteio Nen. Milena Pires, o número sorteio Hito. Leran Antimor Ualu. Armanda Bertro Santos, o número sorteio Sia. Antero Benedito da Silva, o número sorteio Sanulo. Constâncio Pinto, o número sorteio Sanulo Sinida. Virgílio da Silva Guterres Lamucan, o número sorteio Sanulo Sinroá. Martinho Guzmão, o número sorteio Sanulo Sin Tolo. José Ramo Zorta, o número sorteio Sanulo Sinhat. Felizberto Arauzo Duarte Barros, o número sorteio Sanulo Sinida. O número sorteio Sanulo Sinina. O número sorteio Sanulo Sinan. Clementino Maia. Ziamen.